Olá meninas, tudo bem? Que tal aprender a fazer uma maquiagem rosa hoje, hein? Ah, gostaram né? Essa maquiagem aqui que eu já estou usando Uma maquiagem rosa pink com preto Ela eu peguei dessa palitinha da TG Eu usei o rosa e o roxo E que tal aprender a fazer? Continue assistindo o vídeo Bom meninas, o olho já está pronto A gente vai fazer assim Vamos começar Vou pegar o pincelzinho de esfumar Esse fofinho E vamos passar uma sombra marrom Para dar uma profundidade Vou pegar esse aqui Do Duos e Sombras Dourado e Marrom Esse aqui Ela já saiu de linha da Avon Mas você pode usar qualquer outro marrom Dá uma esfumadinha Aqui Assim Agora a gente vai pegar uma sombra preta Também que precisa de esfumar Vou usar essa da Fenza Tá Vamos somar Suma bem Agora a gente vai pegar a palitinha que a gente vai usar A palitinha da TG Nós vamos pegar a sombra rosa Com o pincel durinho A gente pode passar bastante óleo Porque ele não é muito pigmentado Então a gente tem que caprichar na quantidade E vamos até o esfumado preto Agora a gente vai pegar Esse roxinho aqui ó A gente vai pegar um pouquinho dele Com esse pincel mesmo sujo De rosa E vamos passar ele Entre o rosa e o preto E vamos voltar com a sombra preta E dar mais uma leve esfumadinha Só pra dar mais uma acentuada Daqui a gente acabou tampando Assim E não tem essa Ponte de sombra que caiu aqui Já sabem né Fita crepe Nossa querida aliada Na hora da maquiagem Aí Pega um pedacinho E Ó Sai tudo Ah tá brincando né Já atendi o telefone Agora vamos lá Eu peguei Cadê a madrinha? Vou usar esse delineador Da Natura Já até saiu o nomezinho dele aqui Ele É preto Tá De Natura Faces Eu vou fazer uma linha bem fininha Em cima Da raiz dos meus filhos É assim Bem fininho mesmo E ele é legal Porque o ponto dele é fininho Ó E ele ajuda A deixar Bem fininho Ó Faço bastante dele Vamos lá Agora com o completo Vou dar uma acentuada Na sobrancelha E vou usar A máscara de cílios Super Shock Max Flop Super Shock Max Da Avon E eu esqueci Como sempre Antes de passar a máscara Cílios De passar o lápis preto Vou passar esse lápis preto Da Avon Também Que eu gosto muito dele É assim Agora eu vou corrigir Minha soma de cílios Com um delineador Delineador não Uma máscara de cílios Incolor Ai Já tava me esquecendo Eu peguei Essa palitinha Aqui da Avon É Ela já saiu de linha Mas eu peguei Ela só por conta Desse Iluminador Vou pegar um pouquinho Mesmo com o dedo Ó Um pouquinho Vou passar aqui No cantinho Pra dar uma iluminadinha Só isso Tá Qualquer iluminador Que você quiser Qualquer iluminador Que você tiver Dá certo Agora nós vamos Com o blush Eu vou pegar esse Rosa pink Da Avon Ele vem rosa Já tá acabando Preciso comprar Outro blush E agora O batom Eu vou usar Esse Não vou usar batom Eu vou usar esse Gloss Da Eudora Não sei se dá pra ver O nome Acho que Sou Tá Ele é um brilho Labial luminoso Eu gosto muito dele Por causa dos brilhos Que ele tem Bom Meninas A maquiagem Tá pronta Maquiagem simples Rápida O carro tá resolvendo Passar A essa hora Mas é uma maquiagem Simples Rápida Bem Bem bonita Pra você usar Na noite Numa festa Bem rosa E ela é dessa palitinha Aqui ó E qualquer rosa Qualquer roxo Dá uma maquiagem legal Tá gente Então não esqueçam De dar um joinha Aí pra mim Curtir a página do blog E seguir o blog É claro né gente Um beijo meninas Até a próxima Tchau 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 tchau